A Estranha Conexão do Diddy e a Morte de Michael Jackson A história completa O que será que ele tem a ver com o Michael Jackson? Começou! Áudio do Michael Jackson O do Michael Jackson Starei Mar Entendi o que você diz Superuteria Are you talking a time on the phone? I got a note I got a note I got a note Yeah I got a note It's the key 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 What is the key O que é isso? Michael Michael Então em meio a esses últimos acontecimentos No caso do Puff Daddy Começou a circular várias teorias da conspiração E uma delas é sobre A conexão dele com a morte do MJ O Michael Jackson Eu vim trazer esse vídeo resumido Para vocês saber qual é a origem dos fatos Fica até o final se quiser entender tudo Deixa o like para fortalecer Não é possível que ele está envolvido em coisas tão menor Não, para E a King Porter aí, mano Aí, Gabriel Tudo por conta da conexão entre o Deere E seu chefe de segurança Fahim Mohamed Fahim Mohamed foi uma das últimas pessoas A ver o Michael Jackson vir Ele também era chefe de segurança do MJ na época Caralho E de acordo com os documentos aí Do processo do produtor Lil Rod Que acusou o Deere de assédio sexual e a ação Esse Fahim Mohamed Que é referido como Mr. Mohamed Era um cara conhecido por ter o poder De fazer com que problemas E as pessoas desaparecessem Na verdade, ele tinha conexões com as autoridades policiais E que o Puff Deere e sua equipe Sempre ligavam para ele Quando se envolviam em algum problema policial Em Miami e na Califórnia Então, além dele ter contato com a polícia na Califórnia Ele tinha na Flórida Em dois estados O produtor Lil Rod Olha o Leo Seja bem-vindo, Leo Você não só é bem-vindo aqui para assistir Mas também é bem-vindo para comentar E eu tenho certeza Que tem muita gente nova que está chegando no canal E para você entender Como é o amor do nosso chat Alô, Lanzoca Tá puta, Lanzoca Estamos chegando Você vai ver agora uma chuva de coração Como boas-vindas para você, Leo Muito obrigado por seguir o canal E muito obrigado de ter a coragem de comentar Veja como é o nosso chat maravilhoso, Leo Seja bem-vindo Seja bem-vindo É o maior chat É o chat que mais cresce na Twitch E não para Alanzoca Estamos chegando E não para Seja bem-vindo, Leo Eu puxei essa chuva de coração, galera Para a gente dar uma aliviada no clima Muito obrigado, Leo Obrigado pelo carinho Seja bem-vindo Caralho, aliviada que eu dei agora radical O rei do gancho, porra Bom demais ser gênio da comunicação Beijinho para todos vocês Vamos embora Vamos continuar o vídeo aqui Cara, essa história aqui A história desse doidão Desse Mohamed Que já foi citado aqui no... Pô, vou até voltar aqui um pouquinho Para vocês entenderem Cara, é surreal E é uma parada que dá para acreditar, tá ligado? Ah, Jota, é viajado? É um pouco Mas cara É uma parada que tira sono, velho É uma parada que tira sono Vou voltar aqui 20 segundos de eco Para você ouvir de novo O poder de fazer com que problemas E as pessoas... Ouve só, pega a visão Na verdade, ele tinha conexões com as autoridades policiais E que o Prof. Del e sua equipe Sempre ligavam para ele Quando se envolviam em algum problema policial Em Miami e na Califórnia Então, além dele ter contato com a polícia na Califórnia Ele tinha na Flórida Em dois estados O produtor Lew Rott Ó, ó, presta atenção agora Em 2022, o Diri, seu filho E um amigo, chamado Di Estavam no estúdio de gravação Depois rolou uma treta E esse amigo acabou sendo baleado no banheiro O Fahri Mohamed usou suas conexões com a polícia de Los Angeles Para encobrir o tiroteio A polícia passou horas no local E no final não houve consequências legais para o Puff e Derry Graças ao Fahri Mohamed Num dos processos aí do caso do Puff Apareceu várias evidências Que o rapper dirige uma operação de chantagem sexual Na indústria da música há mais de 30 anos O que descobrimos nesse processo É que o Fahri Mohamed Seu chefe de segurança Antes de trabalhar para o rapper Fez parte da nova equipe de guarda-costas Que protegeu o MJ nos seus últimos dias Ele realmente foi uma das primeiras pessoas A ver o Michael Jackson sem vida No dia que o MJ morreu O Fahri chegou na casa para o Volta O Que? Pouco antes do meio-dia E ficou até o QMD 10 Fazendo a sua verificação de rotina Depois ele saiu para o banco Ele ficou uns 12 minutos fora E logo recebeu uma ligação do assistente pessoal do MJ Michael Amer Que pediu para ele voltar E ir imediatamente para a casa do Michael Jackson Pois tinha recebido uma ligação do médico Conrad Murray Que o cantor teve uma reação ruim O Fahri foi até o local E o Michael já não estava mais vivo Ele levou os filhos do cantor para a babá deles Testemunhou a chegada dos paramédicos E foi isso Na teoria Nesses 25 minutos que ele esteve na casa Talvez o Fahri fez algo Para acabar com a vida do cantor Como por exemplo Ajustar o rolo do próprio Fall Para que ele começasse a pingar mais rápido É muita coincidência o Michael Jackson Ter parado de respirar Exatamente durante o tempo Que o Fahri estava na casa O médico Conrad Murray Estava no banheiro Ao lado do QMD Da porta do quarto do Michael Quando o cantor parou de respirar Ele praticamente deixou acesso livre Para qualquer pessoa com a chave da porta entrar E o chefe de segurança com certeza tinha essa chave Durante esse tempo no banheiro Conrad Murray ficou no telefone por alguns minutos Os mesmos últimos minutos de vida do Michael Jackson E o médico ficou falando com algumas pessoas Lembrando que o que ele está falando Muito provavelmente Faz parte do depoimento Porque eles tiveram que detalhar O que cada um estava fazendo Na casa do Michael Jackson na hora Já que lá estavam Ele não está inventando Pô, eu acho que ele estava no banheiro Meio dia e dez Não, né? Provavelmente é parte do depoimento Se você está achando que ele está Tirando isso da cabeça dele Boa parte desse tempo Ele perdeu conversando com um paciente Lá chamado Robert Russell Que estava se recuperando De uma cirurgia cardíaca Feita pelo Conrad Ele estava ameaçando o médico Com uma ação judicial Pois ele tinha sido abandonado Depois que ele foi contratado Pela equipe A&G Live A mesma produtora de shows Que estava responsável Pela torneia This Is It Do Michael Jackson Enquanto ele falava Ao telefone com a sua namorada O médico saiu do banheiro E já encontrou o MJ morto Ele tentou reanimá-lo Mas foi tarde E esse 45 que o médico Ficou no banheiro Foi tempo suficiente Para alguém entrar no quarto E mexer no equipamento Intravenoso Permitindo que o próprio Afal fluísse livremente Para as veias do cantor E causasse uma rápida Parada respiratória Essa coisa pode ter sido Fahim Mohamed Segundo a teoria E dizem que Sipá Ele era um agente federal Trabalhando para o governo Atualmente ele é o tal Cara da limpeza do Profidere Não só o guarda-costas As imagens de vigilância Da casa foram perdidas Então nunca saberemos Qual foram as atividades Do Fahim na casa Quando o Fahim Mohamed Trabalhava para o Michael Ele era jovem Tinha um Q 19, 20, 21 anos Isso lá em 2009 Só que antes disso Em 2008 Ele tinha acabado De se formar Com bacharelado Em administração em empresas Com concentração em imóveis E marketing Caralho Se tornou motorista do MJ E logo virou chefe de segurança Como um jovem de 21 anos Formado em administração Em empresas Sem experiência anterior Em segurança Se torna chefe de segurança De uma das maiores estrelas Do mundo Será que ele já tinha contato Com as autoridades Naquela época E foi colocado Naquela posição Para monitorar o MJ De perto Desde 2008 O MJ reclamava Do seu novo grupo De guarda-costas Pois não conhecia ninguém E se tinha mantido Como refém Os dois guarda-costas Que ele confiava Não estavam lá Quando o cantor morreu Ele ficava ligando Para os caras Explorando para eles Ficarem com ele em Los Angeles Ele realmente Não estava confortável Sob a supervisão Do Fahim Mohamed Fahim Mohamed Foi a quarta testemunha Depois no julgamento Do médico Conrad Murray Foi acusado De homicídio culposo Pela morte do MJ Conrad Murray Não era o médico De longa data Do Michael Jackson Na verdade Ele começou a cuidar Do cantor Mais ou menos Ali na mesma época Que o Fahim Foi promovido A chefe de segurança Ambos estavam Trabalhando juntos Será? O que o Fahim Mohamed É o irmão mais novo Do Amir Mohamed Que foi a primeira pessoa Apontada como Assassino do Notorious Big Isso segundo as investigações Do Russell Poole Por que o profe dele Estaria andando Com o irmão mais novo Do assassino Do seu primeiro Grande astro Notorious Big Não há dúvida Não há dúvida Que o Bad Boy Record Se tornou mais relevante Não, 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 não Não, 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 não Pera, pera, pera Ei, 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 ei Ei, ei Não, pera aí também Aí também É muito escraxar também Na nossa cara, né Que porra é essa, cara Não, 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 não É fake, porra É só uma coincidência de sobrenome Caralho Pô, não é possível É mais uma coincidência Não, pera aí, cara Não, não é possível Caralho, eu nunca tinha Falado pra pensar É porque esse Mohamed Que tá aqui na história Do Michael Jackson A gente não viu muito, né O Mohamed do Big A gente viu bastante Em vários vídeos Pô, que isso, cara É possível, cara Não, é só coincidência O irmão mais novo Do Amir Mohamed Que foi a primeira pessoa Apontada como assassino Do Notorious Big Isso segundo as investigações Do Russell Poole Porque o Puff Deli Estaria andando Com o irmão mais novo Do assassino Do seu primeiro grande astro Notorious Big Não há dúvidas Que a Bad Boy Record Se tornou mais relevante Após a morte do Notorious Big E o Puff Deli Capitalizou o máximo disso Como o próprio Ex-presidente da gravadora Já disse Antes do Big morrer O Puff tava aqui É, esse cara aqui Cara, quem fizer a piada Eu vou banir Eu só vou esperar O primeiro a digitar Dejavan Que eu já vou logo banir Quero ver se tu tem coragem Esse cara Aí eu olhei pro chat Te adoro em tudo Em tudo Ah, corre, cara Falando só agora Esse cara aqui Ele é o ex-presidente Ex-presidente Ou ex-sócio Acho que é ex-sócio Barra ex-presidente Da gravadora do Diri E ele falou Abertamente Que eles lucraram Terrivelmente mais Com a morte Depois que o Big morreu Não é Pô, lucramos com a morte Sapateamos Não Ele quis dizer Que eles lucraram Muito mais Com o catálogo do Big Depois que ele faleceu Ele falou isso Com todas as letras E é por isso Que ele puxou Esse assunto aqui Elevante Após a morte Do Notorious Big E o Puff Deli Capitalizou o máximo disso Como o próprio Ex-presidente da gravadora Já disse Antes do Big morrer O Puff tava aqui Em segundo plano Depois da morte Ele se tornou A frente O centro da gravadora Ele meio que pegou o rap E fez algo Que soava atraente Para as rádios pop O ex-guarda-costas Do Puff O Jim Deal Falou em entrevistas Que o Amir Mohamed Está bem de vida Trabalhando com imóveis E o Fahim Mohamed É formado nisso Como eu disse Realmente o Fahim Mohamed Fez bastante dinheiro O que? Não Pera aí Pera aí Vamos de novo Pera lá Não tô falando 30 anos Galera Eu não sou A geração de TikTok Às vezes eu tenho que Ver uma parada Mais de uma vez Para ter certeza Do que eu ouvi Pera aí Soava atraente Para as rádios pop O ex-guarda-costas Do Puff O Jim Deal Falou em entrevistas Que o Amir Mohamed Está bem de vida Trabalhando com imóveis O Amir Mohamed Que é Segundo as investigações Policiais Não fui eu E não foi o rap O que eu tava falando Segundo as informações Policiais Foi o O cara que Infelizmente Seifou a vida do Big Está trabalhando Com imóveis E o Fahim Mohamed É formado nisso Como eu disse Realmente o Fahim Mohamed Fez bastante dinheiro Em 2023 Até saiu uma matéria Num programa de notícias Da CBS De São Diego Sobre um pai Dar de presente 40 acres de terra A seu filho de 13 anos Esse pai É o Fahim Mohamed Ah e lembra Do assistente pessoal Do Michael Jackson O Michael Amir Uma das pessoas Mais próximas do MDA Nos seus últimos dias Ele até foi depor No julgamento Do Conrad Murray Ele e o Fahim Fundaram a Oasis Uma empresa de investimento Multimilionário O Fahim Tu confundiu os Mohamed Com o Mohamed Estou completamente perdido Nesse momento Eu me encontro perdido Não eu sei que esse é o segurança Eu estou falando Mas ele Calma aí Vamos voltar Dentro da gravadora Ele meio que pegou o rap E fez algo que soava atraente Para as rádios pop O ex-guorda-costas do Puff O Jim Deal Falou em entrevistas Que o Amir Mohamed Está bem de vida Trabalhando com imóveis E o Fahim Mohamed Amir Mohamed Está bem de vida E trabalhando com imóveis O Amir Mohamed É o cara Que foi acusado De ser o assassino Do Big Não é ele Que a gente viu No vídeo do Do Decifra Hit Do Big É porra Mas não foi isso Que eu falei antes Eu posso ter falado Outro nome Porque a minha dicção Ela é meio maluca Não Eu não sei se ele está vivo Ou se está morto Quem está falando isso É o Ensegurança do Jiri Está falando que o cara está vivo Sei lá se o cara está vivo Eu só estou falando que O fato dele Se ele estiver vivo O cara está falando Que ele está trabalhando Com casas Com construções A gente não sabe Se ele está vivo ou não Com imóveis O amigo do vídeo Usou a situação dos imóveis Para elincar os dois Mohamed Exato Foi o que ele fez A gente não sabe Se é verdade Segundo ele Quem está falando isso É esse maluco aqui Que é o Ensegurança do Jiri Vocês estão perdidos aí Vamos de novo Um ex-guadacochas Do Puff Daddy Falou em entrevista Que o Ami Mohamed Está bem de vida O Ami Mohamed No caso Acusado pela polícia De ser o assassino do Big Trabalhando com imóveis E o Fahim Mohamed É formado nisso Como eu disse Realmente o Fahim Mohamed Fez bastante dinheiro Em 2023 Até saiu uma matéria Num programa de notícias Da CBS De São Diego Sobre um pai Dá de presente 40 acres de terra Caralho Esse pai É o Fahim Mohamed Ah e lembra Do assistente pessoal Do Michael Jackson Assistente do Michael Jackson O Amir O Amir Não peraí O nome dele não é Amir Ele até foi depor No julgamento Do Conrad Murray Ele e o Fahim Fundaram a Oasis Uma empresa de investimento Não, mas aí pode ser só amizade O que ele está falando É que o ex-guarda-coxa Do Michael Jackson Fundou uma empresa Com o Mohamed É isso É dois Amir Galera Calma Esse é o Amir Caralho Calma aí Esse pai É o Fahim Mohamed Ah e lembra do assistente pessoal Do Michael Jackson O Michael Amir Uma das pessoas Michael Amir Uma das pessoas mais próximas Do Michael Jackson Ele fundou uma empresa Com o Fahim Mohamed É isso O Fahim Que é o estranho segurança Fundou uma empresa Com o segurança pessoal Do Michael Jackson É isso Caralho O cara tem uma empresa Multimilionária Nos imóveis Não sei se é nos imóveis E ainda é Porra Tem um negócio de segurança De celebridades Caralho O maluco tá O Fahim Ele criou uma empresa Também de segurança De celebridades Por isso ele passou A proteger o Deere Mas como vocês viram Ele não fazia só a proteção Do Deere E ele tinha contato Com a polícia Será se esse contato Vem desde a época De quando ele fazia A proteção do MJ Na teoria Essa conexão Entre ele e o Puff E o MJ Não é apenas coincidência Mas faz parte De uma trama Orquestrada Por um grupo Que supostamente Exerce um poder Significativo Dentro da indústria De acordo com algumas teorias Eles são responsáveis Por gerenciar As personalidades públicas E as crises privadas De seus membros Garantindo seus segredos Caralho Não Que existe isso Eu tenho certeza que existe Agora eu não sei Se tão letal Ou tão fatal Como dá a entender Eu não sei Nem se é esse caso aqui Mas que existe Uma galera Né Que porra Que tem Gestão de crise Gestão de crise Ah Sem dúvida Sem dúvida nenhuma E tem Isso tem Gestão de crise Empregados Na sequência Da morte Do MJ Também Estavam em jogo Na gestão De várias Alegações E desafios Pô E ele não Falou aqui Do bagulho Do chefão Da Sony Poderia ter botado Pô Tu deu mole Chefão Por que tu não adicionou Essa história Nesse vídeo Aí ele Deu mole Não Não E matou o MJ Mas se ele é tão associado Assim ao Fahim Mohamed E o Fahim Mohamed Realmente tem alguma coisa A ver com a morte Do MJ Provavelmente O profe dele Sabe toda a verdade E é isso Tamo junto